Fiz ranger as folhas de jornal, abrindo-lhes as pálpebras piscantes. E logo de cada fronteira distante subiu um cheiro de pólvora perseguindo-me até em casa. Nestes últimos vinte anos nada de novo há no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo, mas por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as. Como uma quilha corta as ondas. As ameaças e as ameaças. Amém. 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 Amém.